Com o objetivo de conscientizar sobre o controle e precaução à diabetes, o dia 14 de novembro foi escolhido em homenagem ao aniversário do médico que descobriu o hormônio da insulina. A diabetes é uma doença caracterizada pela incapacidade do organismo de produzir insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue, e os danos ao sistema imunológico aumentam os riscos dos pacientes contraírem a covid-19 e terem complicações. A endocrinologista Doros Carriço alerta que é preciso aumentar os cuidados no período de pandemia. Pacientes diabéticos são pacientes de alto risco, né? Então, o que quer dizer isso? Eles são pacientes que aumentam esse risco de sofrer um infarto, de sofrer um derrame, um AVC. E com a covid, que a gente sabe que ela causa microtrombos, que são pequenos trombos, que levam à isquemia, também a gente vê que, juntamente com a diabetes, são pacientes que vão se tornar, digamos assim, tem que ter o cuidado mesmo redobrado, porque a gente sabe que pode acontecer isso com eles. Para preservar os níveis ideais de açúcar no sangue, as recomendações médicas são manter uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos. É preciso comer diariamente verduras, legumes e frutas, reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras em excesso, evitar fumar, praticar pelo menos 30 minutos de exercício físico diariamente e manter o peso controlado. Aos pacientes já diagnosticados, a doutora chama atenção para o monitoramento correto da glicose de forma constante. Existe o auto-monitoramento, que é você medindo mesmo a sua glicose. E o importante também é medir a glicose depois que se alimenta, porque às vezes o paciente mede a glicose em jejum e aí tem aquele falso baixo, né, porque você está em jejum, sem se alimentar, e na realidade o problema do diabético é a glicemia pós-prandial, depois que se alimenta. Então tem que observar sempre assim, duas horas após uma refeição, duas horas após o café, o almoço ou o jantar e a glicemia pode ficar até 140, dependendo de cada paciente.